A exposição O Futuro do Passado, Reabilitação da Sede Porto Alegre, foi inaugurada a 22 de março, no Museu Municipal. Uma exposição sobre os bastidores, da maior intervenção de requalificação da Sé Catedral, alguma vez levada a cabo. As fotografias que nós temos nesta exposição não foram tiradas com o intuito de fazer uma exposição. Algumas têm uma visão um bocadinho mais artística, por exemplo, as do Professor Bentes Bravo, as do João Pires, que faz parte da fiscalização, mas que são fotógrafos e, portanto, têm uma visão um bocadinho mais artística. Mas depois temos fotografias documentais de intervenção durante o processo de restauro, de fiscalização, os estudantes estavam bem montados, os meus capacetes e por aí fora. Portanto, também temos esse tipo de fotografia nesta exposição. É uma obra que gera muita curiosidade, a Sé Catedral é fechada há dois anos e as pessoas não têm bem noção de toda a vivência, de tudo o que se passa lá dentro. E eu tentei selecionar fotografias que mostrem momentos que o público geral não teve oportunidade de ver. Uma exposição apoiada pela Câmara Municipal de Porto Alegre. O Cidade de Porto Alegre foi, como todos sabemos, um projeto idealizado pela Biocese Porto Alegre de Castelo Branco. E nós aqui no município de Porto Alegre só temos é que acompanhar, enaltecer realmente quem trabalhou minuciosamente na reabilitação daquele espólio cultural, artístico e, acima de tudo, que diz tanto à cidade de Porto Alegre. Isto é uma exposição diacrónica, mostra aos bastidores, é realmente uma oportunidade para os portugueses visitarem e verem estas fotografias, porque isto realmente é o nosso património e, acima de tudo, é o descuíno vivo, o trabalho excelente que foi feito. Poderá visitar esta exposição até dia 28 de julho de 2023. 3